Eu fui a primeira locutora comercial do Paraná. Eu comecei a minha vida artística no rádio. E logo em seguida, quando surgiu a televisão, antes mesmo da inauguração, passei para o Canal 12. Lembro bastante daquele tempo. Eu me orgulho de fazer parte dos 50 anos de história da televisão aqui no Paraná. Paraná.